Salve o América Salve o América, campeão do centenário Salve o América, tua glória é um rosário Desde o verde da esperança e o branco da paz América, América, por ti eu serei capaz Salve o América, campeão do centenário Salve o América, tua glória é um rosário Salve o América, campeão do centenário Salve o América, tua glória é um rosário Desde o verde da esperança e o branco da paz América, América, por ti eu serei capaz América, América